Música Bem vindos mais uma vez ao seu canal de vídeos E esse aqui é o equipamento do Vitor Marques E é o seguinte, se você quiser fazer a compra do seu equipamento Você pode comprar na internet E pode fazer o pedido para ser enviado direto aqui para o meu laboratório Como é que você faz isso? É fácil Você vai lá no Mercado Livre Coloca o meu endereço Compra no seu nome E coloca lá na parte de observações Aos cuidados de... Aí você vai colocar meu nome completo Tão logo eles iniciam o processo de envio Você vai lá e volta para o seu endereço normal Só isso Quando chegar aqui eles vão me chamar Quando você enviar o produto Eles vão te dar uma palavra-chave Se ele passa a palavra-chave Seu rádio vai chegar e eu começo com o serviço Beleza? Esse aqui é um RP80 novo Virado do nosso fornecedor E você pode conferir Que se trata de um equipamento zero bala Ó Isso aqui você pode ignorar Que... Você vai passar por um procedimento Que vai mudar completamente o funcionamento do equipamento Eu tenho certeza que você vai gostar O manual ele é 100% em português Ele é voltado realmente a quem não entende nada desse rádio Então é interessante você ler o manual Até porque vão aparecer algumas questões Que eu tenho certeza Que tem a ver com o manual Beleza? Principalmente quando começar a aparecer essas funções aqui Você vai começar a mexer no rádio Você não vai saber o que é Aí você vai começar a perguntar para os seus amigos Tendo o manual aí do seu lado Complicado, né? O suporte do equipamento Mantém do jeito que está Para não... Para não ter contato com a sua mão Transpiração Pede para cromar Isso é barato para fazer Fica muito top E o seu rádio vai ganhar um jogo de parafusos em aço inox Tudo a ver O cabo de força Muda tudo isso aqui, tá? Esse cabo de força Ou o fusível Ele é muito próximo do rádio O fusível teria que ficar Lá no borne da bateria Entendeu? Não dá para ser assim Então pega um pedacinho Desse fio vermelho aqui Primeiro você corta ele Solda o fio vermelho Coloca um termocontrátil E lá no borne da bateria Você vai colocar Terminal aliado na bateria Você vai colocar um porta fusível esbanhado a ouro Por favor, faça isso Se você não tiver onde comprar Eu passo o fornecedor Passo o link Você vai lá e compra Não se esqueça Que o fusível não pode passar de 10 amperes O pessoal que normalmente tem Esse porta fusível esbanhado a ouro Normalmente eles utilizam fusíveis de 100 amperes Colocar um fusível de 100 amperes aqui Você não tem proteção É no máximo 10 amperes, tá bom? Não se esqueça Aqui ó Os parafusinhos borboleta Para você fixar o rádio O garfinho para você fixar o microfone Isso aqui tem uma borrachinha com dupla face Que você vai colar aqui no suporte Depois que você croma E aqui está o microfone dele Com as funções Down, Up e Out Squelch Que é descer canais, subir canais E ligar o silenciador Como em todos os outros 600 vídeos que eu fiz Eu falo sempre a mesma coisa No sentido desse microfone aqui Eu não gosto dele Não é por antipatia gratuita não Eu acho até que ele é ergonômicozinho Bonitinho, sabe? Só que eu não gosto Da impedância da cápsula Que é 150 ohms Eu acho que ela é muito pouco sensível Às extremidades Como mais médios agudos Como médio grave Seria um negócio bem anasalado 150 ohms é pouco Então qual que é a sugestão? Trocar o microfone inteiro Por quê? Primeiro O cabo espiralado dele não é bom Desmanche Igual o do FT-1802 Desse jeito aqui Segundo é o gatilho aqui De acionar o microfone Ele é bem sem vergonha Então um pouco tempo da folga E você está falando com a pessoa Aí quando você solta o gatilho A pessoa não te ouviu Não deu áudio É um negócio medonho Então assim Você tem um conjunto De microfone Que particularmente eu não gosto Mas se você não quiser gastar agora Pode usar ele até estragar Fechou Entendeu? Mas para você usar outro microfone A gente tem que eliminar Essas funções aqui São funções que já tem no rádio Não vai fazer falta não Aqui no microfone É só uma extensão Das funções do painel A gente tem que eliminar Essas funções Por quê? Vou te explicar Aqui no pino 4 Tem uma tensão de 5 volts É o que dá vida Essas funções aqui A gente eliminando A tensão de 5 volts A gente pode usar um microfone Tipo esse aqui Tipo esse aqui Qualquer um Qualquer um 4 pinos Qualquer um aí na beira da estrada Que você comprar Até microfone 4 pinos Cobre 148 Funciona E por que eu estou falando isso? Que tem que cortar a tensão Do pino 4 Porque Essa chavinha aqui Ela é sem vergonha Mas ela é uma chavinha Originalmente Feita Para poder Passar a tensão De uma função Para outra E o isolante dela É feito para isso Se você abrir aqui O microfone Você vai ver Que a construção Da chave aqui De acionamento De TX e RX É uma construção Diferente Da construção Do microfone Desse Entendeu Aqui É um negócio Mais abrutalhado É um negócio Mais abrutalhado Dura mais É um negócio Que não tem Nada de tensão Se você aciona O microfone Aqui Usando Esse rádio Aquele microfone Nesse rádio O que que acontece? Ele fica mudando De canal sozinho Liga e desliga Auto Squelch Então o que que é Mais prudente fazer Para você não ficar Escravo desse microfone Desativa a função Do pino 4 Aí você usa Isso aqui Para acabar Compra um desse aí Na beira da estrada Qualquer lugar vende Até na feira Se você achar O microfone Desse 4 pino É padrão Terra Microfone TX Se for cobra Terra Microfone TX e RX Sabe Não tem segredo Coisa à toa Você vai ficar escravo De um microfone Desse aqui E é caro Danado Bobeiro Então a gente corta A tensão Do pino 4 E você vai ser feliz Se o seu rádio Vai ficar Totalmente livre Dessas amarras Se o microfone Original Fosse melhor Eu não vejo Problema nenhum De manter o microfone Original O problema É que nesse caso Aqui A cápsula Desse microfone Original Sendo 150 ohms Eu sempre faço Essa analogia É como se você Estivesse escutando Uma rádio AM Escutando música Aquela Aquela música Tocando Aquele sonzinho Sabe Borocochou Não tem grave Não tem agudo Então Quando você passa O microfone Desse aqui A cápsula É entre 350 ohms É muito mais Muito mais impedância Muito mais sensibilidade O que vai acontecer De diferente É como se você Saísse de uma rádio AM E fosse Para uma rádio FM Aí você escuta Os graves Médio Agudo É outro papo Entendeu Soma isso Aquele serviço De amplificação De áudio Que eu faço Nossa Seu rádio Vai ficar Muito bacana Começar a configurar O equipamento Deixar o ganho De microfone No máximo Desligar Esse bip E vamos fazer O bip Ficar com A tonalidade Igual a do VR9000 Vamos fechar o microfone Já dá até Para a gente Aproveitar E dar uma flagrada No consumo Deixa eu chegar Esse rádio Para cá Consumo No modo SSD Vamos ver aqui Vamos forçar a barra 6 amperes Modo FM Quase 6 E modo AM 5 amperes É porque a câmera Está levemente de lado Vou pôr de frente Aqui Tá vendo Parece que está Com quase 6 Mas está na casa Dos 5 amperes O efeito danado Vamos ver se Daqui eu consigo Ver diferente Porque É daqui que eu vejo É daqui que eu vejo 5 amperes Então é o seguinte Pode considerar Essa vista aqui Porque aqui Está 100% de frente Quase 6 amperes Também Para quem É acadêmico Sabe que O ponto de vista Do observador Ele altera A natureza Do fenômeno Então A gente tem que tomar cuidado Com esse aspecto Semiológico Que às vezes Se dá para a gente Porque Por conta de um ponto de vista Se está equivocado Você Tomar nota De uma coisa Que é uma irrealidade Potência Amplitude modulada 5.36 FM 6.18 Modo USB 8.79 USB Também 8.79 Vamos ver Se está emitindo Espúrios Primeiro modo Modo USB Modo USB Modo USB Modo FM Modo AM Muito bom Colocar aqui No dígito 20 Recepção AM FM USB O pequeno déficit E USB Da mesma forma Vamos ver A demodulação Ó Eu vou colocar Microfone Aqui no peito Alô Tá vendo A portadora Suprimindo o áudio Pois é Vamos ver Frequência Amplitude modulada Certinho Modo FM OSB Reset Está um pouquinho Adiantado LSB Reset Está certinho Na frequência Esse teste Esse teste Aqui é interessante Porque você Vai ver Como é que está A saúde Do seu equipamento Ó Grande microfone No máximo Potência No máximo Fica desvai Vamos calibrar Beleza Beleza Aqui a modulação Está vendo Não estamos falando De potência Ó Vou colocar o microfone Aqui Nessa distância E você Você tem ali Uma captação Pífia Vamos fazer Esse mesmo teste Aqui no final Para você ver A quantas vai a saúde Do áudio Do seu equipamento Estou falando Baixo Normal É da mesma forma Que eu vou fazer No outro teste Quando o rádio Estiver pronto Então você está Vendo ali Que a sensibilidade Dele é pífia A gente está falando De um rádio Original Com grande microfone No máximo Equipamento 100% lacrado E sem picaretagem Agora Eu vou ligar Outro rádio Nas mesmas condições Carga fantasma Beleza Ó Está conferindo Está vendo Bonitinho Ó Conferindo Com grande Microfone No máximo Potência No máximo Vamos ligar Um bip Vamos ver Como está A modulação Alô 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 Testando Dá para se escutar Alô Alô Testando Um Dois Três A gente colocou O microfone Aqui do lado A gente nota Que A captação Caiu Você viu o teste Ali Vamos ligar o eco Para dar um reverb Bonito Alô Teste Esse Eco É um reverb Bacana Que se você chegar Aqui do lado Você quase Não consegue Escutar A modulação Está vendo Porque ele peca Por ganho Ele não tem sensibilidade Eu já mudei o microfone Estou usando um microfone Que é mais sensível Alô Oi Teste 123 123 É esse o tipo Do rádio Que você quer Eu tenho certeza Que não É por esse motivo Que você envia Para cá E é nesse momento Nessa transição Entre agora E o rádio Está pronto Que eu vou pedir A sua ajuda Para o Instituto Bruno Que é o centro De apoio E tratamento A crianças Com múltipla deficiência E surdocegueira Por conta Da paralisia cerebral Ajuda com qualquer coisa 10 reais 20 reais O quanto Seu coração Pedir Mas ajuda Esse povo Não tem A oportunidade De se gerir sozinho Precisa de ajuda Vamos ajudar Com um pouquinho Por favor Elas são únicas Especiais Precisam de carinho E atenção Não veem Não ouvem E dependem de ajuda Elas podem nem saber disso Nós sabemos Você sabe Instituto Bruno De apoio a pessoas Com paralisia cerebral E surdocegueira Ajude Doe oportunidade O equipamento pronto Vamos ver então Ganho de microfone No máximo Potência no máximo Direto na carga fantasma O equipamento De base Está aqui Na mesma configuração Ganho de microfone No meio dia Volume no meio dia Será que Ficou bom Confere aí Olha a ignorância Olha isso Do jeito que você Quiser falar Na distância Que você quiser falar É só você Acionar o microfone Não tem necessariamente Que colar mais A boca nele Tá bom A louça Você pode colar daqui Você pode falar daqui Com a liberdade Você pode pôr o microfone Aonde você quiser O rádio é seu O microfone é seu Certo? Fazer o teste Então aqui De consumo Desligando ali O rádio base Alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora modo SSB Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O colega perguntou Por que uma fonte De 25 amperes Não toca Dá pra você ver aí Como é que a criança consome Por isso que não dá Vamos ver potência Potência Modo SSB Potência fechada Você pode usar Inclusive Num transverte Você pode usar Num amplificador linear Mas se você abrir A potência Alô Alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô Alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Baixando a potência Toda de novo Você tem 7, 3 watts Alô Alô Testando Alô Alô Testando Potência aberta 100 watts Modo amplitude Modulada Temos 15 watts De portadora Com picos De 108,7 Vamos ver a demodulação Microfone Aqui no peito Olá 100 sobre 89 Áudio Muito mais forte Que portadora Vamos fazer o teste Emissão de espúrios Primeiro amplitude Modulada 2585 5 dígitos 20 Banda A Amplitude modulada FM USB LSB Banda B Banda C Banda D Estou em LSB Estou em LSB Vou baixar a potência Baixei a potência Passei para USB Abri a potência FM AM Banda E E banda F Potência aberta M FM USB E LSB Baixando a potência Abrindo a potência Equipamento CM São de espúrios Vamos verificar a recepção Começando pelo SSB FM E amplitude modulada Tudo certinho Amplitude modulada Certinho Modo FM Certinho Modo USB Reset Perfeito E modo LSB Resetor Certinho na frequência Vamos cortar não Espera aí Mudar aqui o instrumento Vou desligar o monitor De serviço Vamos conectar O outro instrumento Está chovendo Para caramba Lembra aquele teste De áudio Então olha Olha de novo aqui O áudio Todo aberto 63 Está vendo Potência Toda aberta Olha aqui Olha aqui Beleza Quantidade de áudio Modulação Lembra do teste Alô 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 Está pegando Barulho da chuva Lá fora Alô 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 Teste 1, 2, 3 Você está vendo A intensidade Danada Como é que é Forte para caramba Vamos ver De novo aqui Alô 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 Está pegando Tudo Todo o barulho Da chuva Lá fora Por isso que eu falo Com vocês Você pode falar Baixinho E vai continuar Batendo o final Do escala Está vendo Então quando você For modular Com esse rádio Se a janela Estiver aberta Baixe um pouquinho A intensidade Do microfone Que é para não Amplificar Ruído branco Ruído de fundo Entendeu Detalhe importante Estou no modo Frequência modulada Estou em FM Todo mundo sabe Que FM O negócio é feio Não tem áudio Deixa eu colocar Aqui em FM Dá uma observada Olha como é que O áudio fica forte Inclusive no modo FM Você não tem Que colar a boca No microfone Nunca mais Equipamento lacrado Na garantia E com os parafusos Em aço inox E o funcionamento É o seguinte Você está falando Está ventilando Parou de falar Silêncio total Você não vai ter Nada para atrapalhar A recepção Eco tipo locutor Como é que funciona Muito simples Tem duas marcas A primeira é original A segunda marca É a minha No circuito do rádio Já foi feita a alteração E você tem Um absurdo de áudio Para poder impulsionar E dar esse efeito Que eu gosto tanto Quando você ligar E colocar nessa marca Pronto O eco tipo locutor Vai estar funcionando Você não vai se ouvir Porque o serviço Que foi feito Nesse rádio Ele castra O talkback No alto-falante Mas se você quiser Se ouvir É só você colocar Uma caixinha externa Aí você Pelo amor de Deus Vai deixar essa caixinha Lá do lado do carona Bem longe E quando você for Regular O controle do talkback Da sua voz Saindo do microfone Coloca no máximo No dois Três Após o risco De dar microfonia Já faça essa marca aqui Que é para você Não precisar De usar caixa externa Não precisar De ficar se escutando Então não fica preocupado Em se escutar não Porque se você quiser Retorno ligado Você vai ter problema Com microfonia E a gente prepara O rádio É para você chegar longe Não é para você Ficar se ouvindo Não se esqueça Não se esqueça que você Tem assessoria A gente vai fazer A instalação No seu caminhão Juntos Todo cliente Que faz serviço Comigo Tem a minha assessoria Tem acesso Aos vídeos particulares E eu vou ajudar E eu vou ajudar na instalação Pode ficar tranquilo Se você quiser um rádio Preparado por mim O telefone está aqui Na parte superior da tela Você pode entrar em contato Via WhatsApp Fala comigo Alemão Eu sou fulano Moro na cidade tal Quero um rádio Preparado por você O que você me indica? Eu vou passar para você O que tiver de melhor No mercado Com o melhor serviço Com a melhor comodidade Se você quiser um rádio desse Eu te passo o link Do vendedor Você compra Manda entregar direto Aqui no laboratório E eu procedo para você Se você quiser Você pode pegar direto comigo Eu tenho estoque aqui em casa Você deposita na minha conta 3, 4 dias no máximo O rádio está pronto E eu estou enviando para você Beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau